Tá, começou. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, a gente está numa aula online, né, do nosso curso de cuidador de idosos, eu estou aqui com a Thaís, e o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Alzheimer, né, da continuidade para o tema de Alzheimer. E aí eu vou pôr aqui um slide para a gente compartilhar. Você me fala se você está vendo, peraí, vou compartilhar a tela aqui, peraí. Tela cheia, compartilhar. Está vendo minha tela? Qual é que está entrando aqui? Estou, mas está bem longe, né? Lembra que você vai apertar aquele botão para ficar inteira? Ah, tela cheia. É, apertou? Tá, mas mesmo assim está pequena aí, né? Não, mas aí você aperta aquele quadradinho que tem para ela ficar grande. Mas vamos lá, então. Voltar a ver. Você está vendo a tela? Está longe. Peraí, meu óculos está muito ruim, isso sim. Deixa eu entrar aqui no Alzheimer, porque eu baixei aqui, peraí, daí eu... Você não pode aumentar a sua tela? A minha tela não tem como aumentar, a minha tela ou é desse tamanho ou não é, mas peraí que eu vou abrir ela aqui, peraí. Agora esquentou, estava frio. Só a jaqueta, né? Ó, dá uma olhada. Ficou grande agora? Cadê? Você não está vendo a minha tela? Uhum. Ai, meu Deus, esse negócio de compartilhamento de tela... Agora a Rose saiu. Rose parou de compartilhar. Rose parou de compartilhar a tela. Tá bom, ok, peraí. Tela cheia. Está vendo a minha tela? Peraí que está compartilhando. Estou, estou. A vida é só compartilhar. Tá, e agora? Está grande? Está pequena, hein? Aperta o quadradinho para ficar grande, Thaís. Deixa eu ver o óculos. O que quadradinho? Tem que aprender, Thaís. Toda aula a gente faz a mesma coisa. É a demência. Mas agora eu não apareço mais, tem problema, né? Não, porque agora você está vendo a tela, né? Aí, ó. Tem aquela bolinha branca com negocinho preto. Essa daí que você vai aplicar para ficar grande. Aí vai ficar o quadradinho seu pequenininho lá em cima. E aí? Mas você vai ler, Thaís. Você vai ler, Thaís. Espera um pouquinho. Nossa, mas não... Thaís, deixa só eu... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Está na caverna? Está na caverna? Calma. Não, estou calma. Calma. Lúcia. Deixa eu ir até o clube. A gente tem que comprar aquele... Aquele... Negócio que os caras vêm lá. Para fazer... Aquela luz light. Rig light. Pronto. Está com eco agora? É, parou. Você está me ouvindo bem? Aham. Ah, então parou. E a tela, você está vendo agora? Pré-demência. Só o pré-demência também. Ah, não é isso não. Tá. Você está vendo? Espera lá, espera. Volta naquela letra lá. Espera lá, volta para... Mas é que eu estou passando, porque a gente já falou disso, né? Ah, então vamos na tela que a gente está agora. Você falou... O que está aparecendo para você agora? Hipótese da proteína tal. Então, é isso daí, eu estou passando os slides. Bom, vamos falar dos fatores de risco, né? Então, assim, só para retomar, então, vou lá do começo do Alzheimer, para a gente não... A gente só fazer uma retomada. Os primeiros sintomas do Alzheimer, né? Eles são muitas vezes confundidos, né? Com envelhecimento, com estresse, com manifestação de estresse. E à medida que a pessoa vai perdendo a linguagem, a desorientação, alteração de humor, a família começa a ficar preocupada e é quando, geralmente, leva-se no hospital, enfim, numa consulta e tudo mais. Então, eu estou fazendo só um flashback, porque isso aqui a gente já falou. O Alzheimer é cerca de 60% a 70%, corresponde a 60% a 70% dos casos de demência, né? Tem fatores genéticos, fatores de risco, a depressão, a hipertensão, podem ocasionar o Alzheimer. Os exames que se fazem são exames de imagem e exames de sangue, para verificar a questão do Alzheimer. Os riscos, a gente pode entender que diminuem com base em exercício físico, né? Atividade física, né? Obesidade aumenta as chances. Não existe tratamento para o Alzheimer, né? Não tem como você ter o tratamento no sentido da doença sarata, tem a questão dela dar uma estabilizada, tá? O que mais? Muitas vezes, quem faz o papel do cuidador é o esposo ou a esposa, né? Daquele paciente. Em 2015, a gente tinha cerca de 29,8 milhões de pessoas no mundo que tinham Alzheimer, né? E a grande maioria das pessoas, a doença, acaba surgindo com uma idade acima de 65 anos. Os sinais, geralmente, né? São os sinais de perda de memória, acentuada. E é como eu falei, no momento que a família acaba levando o idoso, né? Para uma consulta, para ver o que está acontecendo, né? A questão é que, justamente, muitas vezes é confundido com o estresse, e aí pode ser prejudicial se a gente demorar para fazer, iniciar um tratamento. Com o avançar da doença, começa a surgir novos sintomas. Confusão mental, irritabilidade, agressividade, alteração de humor, falhas na linguagem, perda de memória de longo prazo. E o paciente começa a se desligar da realidade. Estágios, pré-demência. Pré-demência são os primeiros sintomas, né? Que a gente entende que seria ali no começo, ali, do envelhecimento. A pré-demência, inicialmente, a pessoa tem a perda da memória de curto prazo. Então, assim, ela tem dificuldade para absorver novas informações. Ela começa a ter uma certa dificuldade também nas funções de atenção, de planejamento. Ainda na pré-demência, às vezes a gente vê o idoso mais apático, não querendo fazer nenhuma atividade, mais parado, mais quietinho. Aí nós vamos para o estágio inicial, propriamente dito, né? Nessa fase, os sintomas começam a ficar mais evidentes, né? E aí eles começam a ter essa perda de memória que a gente falou, começa a ficar mais acentuada mesmo. Nesse momento, as memórias mais antigas, o idoso consegue lembrar e começa a ter dificuldade de memórias mais novas. E também nesse momento, ele já começa também a confundir as pessoas, nome de coisas, enfim, né? Ele começa a se confundir já, tá? O que mais que é importante? Ah, nessa fase também, ele começa a perder os movimentos da coordenação motora fina. E seria o quê? Movimentos como, por exemplo, escrever, né? Ele começa a ter dificuldade para escrever, a letra não sai boa. Movimentos, por exemplo, que nem dança, que requer a coordenação motora fina. Bom, passamos do estágio inicial, fomos para o estágio intermediário. Esse estágio aí, definitivamente, o idoso começa a ser dependente de ter outra pessoa. As dificuldades de linguagem começam a ficar bastante acentuadas e ele começa a não lembrar mesmo o nome de palavras. A comunicação aqui começa a ficar difícil. Capacidade de escrita, então, progressivamente vai diminuindo, os problemas de memória vão ficando mais graves e a pessoa deixa de reconhecer familiares próximos. Nessa fase também, muitas vezes o idoso fica irritado, porque ele não se lembra nome de coisas, nome de pessoas. Muitas vezes ele pode chorar com facilidade, ele pode agredir o cuidador, tá? E cerca de 30% das pessoas nessa fase desenvolvem sintomas de delírio. O que são os sintomas de delírio, né? É dele imaginar coisas que não estão acontecendo, né? Imaginar que está num lugar onde não é. Então, a gente pode caracterizar como delírio. O que mais? Nessa fase tem incontinência urinária, ele não consegue mais controlar o xixi, o cocô, né? Muitas vezes, nesse estágio, ele começa a usar fralda. Bom, aí a gente vai para a fase terminal, né? Nessa fase, a última fase da doença, a pessoa perde completamente aí a independência dela, precisando 100% de um cuidador. A linguagem dela fica reduzida, ela realmente mal consegue se comunicar, né? E a responder sinais emocionais. Então, por exemplo, como ela não está reconhecendo ninguém, nesse momento ela não vai conseguir expressar com facilidade um sorriso, né? Uma tristeza, um choro, porque ela não consegue identificar aí o que ela está sentindo. Mas ela pode ter sintomas de agressividade, porque tudo isso causa muita irritabilidade, porque ela não consegue fixar o pensamento em alguma coisa, o que é muito triste. Nesse momento, então, como eu falei, ela precisa 100% de uma pessoa para cuidar. a massa muscular começa a degenerar, por quê? Porque ela não consegue mais praticamente sair da cama, né? Se alimentar sozinho. E aí esse é o momento, inclusive, que surgem muito as escaras, né? Que são aquelas infecções, onde surgem nas costas, no calcanhar, né? Por ficar muito tempo deitado. Então, nessa fase, o cuidador, além disso, ele vai ter que ter mais atenção para não formar escaras, né? E a pneumonia também, porque o fato do idoso ficar muito tempo deitado, ele pode vir a engasgar, né? Pode vir a ter, desenvolver a pneumonia. Então, muitas das vezes, o idoso, nessa fase terminal, ele acaba vindo a falecer por conta de uma infecção desse tipo. Pergunta, Sais? Não. Bom, e aí a gente falou já na outra aula também, de Alzheimer, das causas, né? As causas ainda são desconhecidas, mas existem várias hipóteses, né? Tem hipótese genética, de doença familiar, de falta de uma proteína específica, né? São hipóteses aí do Alzheimer. Lutação genética. Bom, dessa proteína tal, né? Então, são hipóteses, né? Da causa do Alzheimer. Mas agora, vamos falar dos fatores de risco, porque isso aqui a gente não falou ainda, tá bom? Então, o que é fator de risco, Thais, na sua concepção? O que você entende por fator de risco? Não, você já falou que um deles é a obesidade, né? É. Então, mas o que é fator de risco? Quando fala para você assim, tal situação é um fator de risco. O que é fator de risco para você? O fator de risco é que a pessoa tem mais probabilidade para adquirir determinada, por exemplo, o fator de risco é que é um risco mais eminente de você adquirir determinada doença, por exemplo, o Alzheimer, a obesidade, porque a obesidade realmente não tem nenhuma, tem alguma vantagem ser obeso? Nenhuma. Flex Fitness. Não tem nenhuma. Aliás, assim... Aliás, todas as doenças, o obeso é o primeiro. O obeso é o primeiro. Porque com a obesidade, a obesidade em si, ela traz já o kit completo de problema, mas não necessariamente também. Pode ser que a pessoa seja obesa, mas ela não tem a pressão alta, pode ser que ela seja obesa, mas ela não seja diabética. O fato é que você estar obeso, você tem lá o seu IMC vai estar mais alto, vai ter chances de você estar com gordura no fígado, ocasionada pelo excesso de gordura, enfim, de estar acima do peso, pode ocasionar isso, tanto é que quando você emagrece, diminui. O colesterol, assim, dificilmente você tem um IMC em torno de, já caracterizado como obeso, e você vai ter um colesterol ok, né? É difícil. Então, a questão da obesidade é um fator de risco sempre, né? Sempre. Bom, mas aí quais são os fatores de risco no geral? O fumo, né? O tabaco, né? O cigarro, não tem nem como, né? Porque o cigarro acaba sendo um corpo, há um comprometimento aí na parte toda do nosso organismo, da oxigenação, nossa parte sanguínea, das nossas células, então, sim, o cigarro, ele é um fator de risco, né? Aí a gente pode ter também, né, algumas questões imunológicas da pessoa mesmo, que é fator genético, né? Que acabam aparecendo. Existem alguns fatores aí, alguns estudos que mostram que a poluição do ar, e alguns estudos, né, pessoas que ficaram muito expostas à poluição excessiva, né, podem também desenvolver o Alzheimer, né, mas não tem muita comprovação em relação a isso. São investigações aí que alguns médicos fazem. A doença do Alzheimer é caracterizada pela perda dos neurônios e sinapses no córtex cerebral em determinadas áreas subcorticais. Traduzindo em linhas gerais, né, é a perda de neurônio e a sinapse, né, então a ligação que os neurônios fazem a esse comprometimento, né, no Alzheimer, né, atrofia daquela área, então aquela área para de funcionar, né, aí acaba tendo a degeneração do lobo temporal, que fica lá no nosso sistema nervoso central, do lobo parietal, né, do lobo frontal e do giro de símbolo. Tudo e todas essas partes, a gente não vai ficar explicando aqui, mas elas estão aí compostas no nosso sistema nervoso central. Depois até eu posso pôr uma fotinho para a gente. Legal. Aqui também são termos mais específicos, né, que eu não vou ficar falando muito, né, mas ainda falando da degeneração aí da parte do sistema nervoso central. Das placas amiloides, né, de novo aí da proteína, oi, da proteína, que mais? Os corpos de Nevi. E os corpos de Nevi, você não falou não. Não, eu não falei porque eu não vou entrar no detalhe, mas espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos falar, então, dessa página aqui, né, já que surgiu a dúvida. Os novelos, eles são agregados de proteína tal. Os novelos ficam lá no sistema nervoso central, né, a gente não precisa estudar muito a fundo, mas eles ficam lá. E no Alzheimer, há o comprometimento, uma das hipóteses, devido à falta da proteína tal, associada aos microtúbulos, né, que se tornou hiperfosforilada e se acumulou no interior das células. Então, é algo impedindo uma passagem normal dentro do interior das células que ficam lá no sistema nervoso central. Embora alguns idosos possam desenvolver placas e novelos devido ao processo de envelhecimento, então, isso é uma coisa importante, né. Se a gente faz uma tomografia num idoso, é diferente de fazer uma tomografia num jovem de 19 anos. Por que que você acha, Thaís, que é diferente? Por quê? Bom, neurologicamente, a imagem de um ia sair diferente. O que que muda tanto no organismo de um idoso e de um jovem de 19 anos? Ah, tudo, né? A própria, eu acho que deve haver uma perda de neurônios aí na parte da tal da sinapse, não é? Ou não? também, sim, 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 sim. Porque com o passar do tempo, a gente tem uma perda normal, né, já esperado, das sinapses, começam a ter menos sinapses, né. Então, isso sim. A partir de que idade, assim, a gente pode falar que está tendo essa perda, assim, mais brusca? Então, os estudos falam que para as mulheres essa perda brusca começa a acontecer a partir que ela entrar na menopausa, né? Ah, é verdade, você falou. falei disso, né? Ah, você falou, inclusive, para tomar o Q10, não foi? Coenzima Q10. É, eu fui ver o precinho. É, tem vários tipos de coenzima Q10, por exemplo, aqui eu paguei, acho que eu paguei 40 reais. É, mas eu já fui ver, tem uma cento e pouco. Bom, tem mais caro. É igual ao tal do ômega 3. Todo mundo recomenda o ômega 3, mas tem um zilhão de marcas e um zilhão de procedências também, né? Então, assim, tem aqueles que vendem aí no telemarketing das TVs aí, que eu não sei se é aquilo confiável, porque vende da baciada, e tem também os de balcão de farmácia, que o cara, tipo, tem que vender. Ui! Caiu aqui. Caiu o celular. Que o farmacêutico, o balconista, tem que vender x sei lá quantas pra, tipo, alcançar alguma meta, não sei. Então, assim, o bom seria a recomendação do médico, né? Apesar que os médicos também ganham um jabá, né? Mas, assim, pelo menos, pelo menos, ele ganhando, entre aspas, o jabá dele, que nada mais justo, né? Por exemplo, eu fui mandar manipular um remédio pro Valério, né? Que ele também já tá entrando já nos quase 60, tá com 58 anos, e é um medicamento que o médico já colocou medicação pra incontinência urinária, ele nem tem, remédio da próstata, mais o remédio da diabetes, que ele tá diabético, ele fica falando que ele é pré, não tem as de pré. Por que que você entende que ele tá diabético? Qual foi o marcador que apareceu? O médico já mandou tomar metformina, já mandou manipular. Eu tô querendo falar pra você de medicações que os médicos falam, olha, vai fazer na farmácia Dermovida, lá da Lapa. Então, assim, a Dermovida, uma farmácia que tem uma procedência, não sei se é na Lapa ou em Pirituba, bom, que tem uma procedência boa. Uma vez eu fiz uma manipulação de um medicamento, eu tava sentada aqui no sofá, de repente, pufti. Aí, a mãe da Elisângela, câncer, câncer, a Thais esmaiou, que era um topiramato junto com outros medicamentos pra emagrecer. Porque essas formas de emagrecer não são todos os médicos que prescrevem, principalmente com quem já teve quadro depressivo e ainda batalha com isso, como eu. Então, assim, aí você vai e manipula, porque, assim, uma coisa, você mesmo disse na última aula isso, né? Você chegar, comprar um medicamento que já tá pronto na farmácia, tudo bem, você pode ter uma reação tomando aquele medicamento, ok, igual você, você teve reação imensolida e eu tomo 300 milhões de anti-inflamatórios, nunca tive nenhuma reação. até um médico me prescreveu uma classe A de medicamento receita amarela que eu nunca tinha tomado na vida. Tá guardada aqui. Ele é um pouco abaixo da morfina, não tomei ainda, vou esperar uma dor ferrada pra tomar. mas, assim, tipo, é lógico que o medicamento que já tá pronto na farmácia, a indústria tem a responsabilidade, claro, né? Agora, a chance de você ter uma alergia existe? Existe. Você quase teve lá no hospital tomando imensolida. Eu tomo imensolida de boa, tomo fanclox, 300 milhões de anti-inflamatórios numa boa. entendeu? Já nem faz mais tanto efeito. Agora, o manipulado, o nome já diz, né? Qualquer dosagem a mais, um a menos ali, com a interação dos outros ativos ali da fórmula, né? Como eu capotei no sofá, eu nunca capotei com nenhum remédio. Eu tava sentada, tinha tomado a fórmula, tufti. Aí, depois, durante a semana, eu fui lá na farmácia e não manipulei mais nada, lá. É lógico, eu não vou falar o nome da farmácia, mas uma farmácia de manipulação. Então, assim, o risco dos manipulados é grande. Agora, quando o médico que você vai, que você tem confiança, dá o papelzinho e fala, olha, faz nesse lugar, é lógico que ele vai ganhar o jabá dele, mas também, é lógico que ele também tá colocando a carreira dele em risco, né? Então, quer dizer, ele tá assinando embaixo que o lugar é bom. Fala, vai lá que esse lugar é bom, entendeu? Então, assim, aí você vai, vai no outro e o outro é, você corre o risco de vida, de repente. Você falou isso antes da aula, né? Sobre medicamentos alopáticos e alopáticos. A gente, essa questão dos médicos, eles indicam lugares que eles confiam e você confia no seu médico, então você vai, simples assim, né? A coisa em AQ10, quem me indicou foi uma, foi uma nutróloga, justamente quando eu tive Covid em 2022 e ela falou, né, que os estudos estavam comprovando aí, ainda tem coisas aí em aberto, né? Que o Covid causava, muitas das vezes, essa sequela de perda de atenção, de memória e tudo mais, né? Isso realmente tem sequela, né? E a Coelizinho AQ10, eu tava até vendo ontem um médico falando, né? O que que ela faz? Ela estimula o funcionamento da enzima que é boa para o coração, para o cérebro e para os músculos, ainda tem a questão dos músculos. Então, a Coelizinho AQ10, ela é um achado, né? Por quê? Porque ela não é, ela não é uma, ela é, ela propicia a enzima que tem que trabalhar em prol, nosso corpo, que em prol do bom funcionamento do coração e do cérebro, ela propicia que aquilo funcione, por isso que ela chama Coelizinho, né? Então, ela propicia, ela não é, ela mesmo, ela não é, não é igual você tomar uma vitamina, né? Certo? Então, ela, ela faz a enzima que a gente precisa trabalhar melhor, né? Então, depois, me dá essa dica aí da onde você comprou por 40, porque eu vi só por cento e pouco, 90, 80. Depois eu te passo, é que existem realmente várias marcas. Essa marca que eu comprei, na época, eu mandei pra minha nutróloga pra ela ver se ela achava que era boa, né? Antes de comprar. E aí, ela falou que ok, né? Ela tinha receitado uma outra, não sei se eu não achei, nem lembro mais agora, e na internet e tal, e aí eu comprei essa daí, e eu tomo ela, ela e assim, eu realmente, eu posso dizer que, por exemplo, né? A menopausa, ela causa, são mais de 50 sintomas, né? A gente pode até qualquer dia fazer uma aula só de menopausa, né? Mas são mais de 50 sintomas que a mulher tem, comprovados, né? E que, e que não são, não fazem parte de, de algo que a mulher cria, né? Mas sim que eles são reais, né? São reais. E aí, um deles muito forte é a questão da perda de memória, né? Assim, é muito, entre, entre os outros aí, né? Então, aí a coesima Q10, ela acaba sendo super importante, né? Nessa fase da menopausa, né? Eu comecei a tomar, como eu falei lá em 2022, e eu tomo direto, na verdade, a coesima Q10 é... E você viu a diferença? Eu vi. O que você acha que foi psicológico? Hã? Você viu diferença, assim, no seu aprendizado, as coisas que você tem aprendido, que você fixou mais a memória, ou, tipo, você acha que foi um fator psicológico que a médica falou, a nutricionista, a nutróloga, não, não, você vai tomar, você vai ficar melhor, tal, e aí, tipo, você acha que a feita outra cabeça, fala, não, 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 vou... Aí, tipo, você acha que foi um fator psicológico também? Ou o da real mesmo? Eu vou trazer fatores físicos e fatores psicológicos, por exemplo, se você parar a coesima Q10, ela dá disposição, então, assim, eu senti que melhorou minha disposição, primeiro, então é físico. A coesima Q10, ela trabalha em prol da parte muscular, né? Então, eu senti que... eu senti, não, eu vi os meus exames que eu fiz no check-up agora, que eu tive, que meus músculos para a minha idade estão ótimos, né? Então, tudo bem que eu faço atividade física, mas, lembrando que eu sou uma mulher de 50 anos, então, não só atividade física não faz milagre, né? Então, assim, nesse sentido, também, ela foi benéfica. E eu acho mesmo que a minha memória poderia estar muito pior, porque eu lembro que em 2022, quando eu tive COVID, assim que eu tive, eu já, nos períodos todos que eu estava com COVID, eu estava com a memória bem ruim, assim, né? Então, e aí eu comecei a tomar a coisa em uma Q10 e eu comecei a perceber a diferença, não foi imediatamente, né? Demorou mais de seis meses, né? Então, assim, e aí eu não parei mais, então, eu estou desde 2022. E agora, eu tive COVID de novo, por exemplo, e assim, a parte da memória, a parte daquele desconforto que eu tive, não aconteceu. Mas não é só isso, né? Porque existe, é um conjunto, né? A suplementação de vitaminas, né? Então, assim, a B12, né? A B12, ela é responsável pela atenção, pela memória também, né? Então, assim, a minha B12, nos exames que eu fiz, ela acabou, eu fiz uma suplementação desde novembro, então, agora ela está super alta, tanto a B12 quanto a D, elas estão altíssimas. Inclusive, até fazer observação, né? A vitamina D, se você tiver com o marcador muito alto, você tem que parar, porque ela acaba, ao invés de fazer bem, ela faz mal, né? Então, o corpo não descarta esse excesso, né? Então, tem que ficar atenta, né? Que nem eu comecei a fazer a suplementação em novembro, igual eu falei, e eu fiz o check-up agora em março, e deu o que era para eu parar imediatamente com a vitamina D, né? Porque ela estava altíssima. Mas você fez com suplementação com o quê? Vitamina D? Vitamina, suplemento. Não sei quantos mil, esses aí? É, exatamente. Aí você começou a tomar acrim louca? Tomei, segundo a acrim louca, né? Eu comecei a tomar segundo a alimentação da médica, né? Segundo a alimentação da médica. Mas aí também a sua alimentação também, de repente... A alimentação continua igual. Eu sempre, já faz mais de cinco anos que eu me alimento com cada em alimentar melhor do que pior, né? Porque não dá para você comer bem todos os dias, né? Então, não foi a alimentação, né? A suplementação. Mas, vem cá, também, com a menopausa, você tem uma dificuldade de absorver a vitamina D, né? Então, realmente, a suplementação que eu fiz foi correta, né? Só que eu acabei chegando num ponto que subiu demais, né? E ali agora eu não tô mais tomando, já faz um mês quase que eu não tô mais tomando, e eu falei com o médico e realmente é isso, porque agora tá estabilizado. Daqui uns três, quatro meses eu faço o exame de sangue de novo pra ver se baixou, se é o caso de eu voltar a tomar vitamina D e a B12, porque as duas estão ok. Ah, então, de repente, bom, fora a sua alimentação, fora que é regrada, eu acho que raríssima às vezes você se excede, né? Eu acho. Não, eu excedo, sim, eu excedo, eu como chocolate. mas se você, não, mas não tem comparação comigo quando eu tô com depressão, né? É, pois é, mas aí é uma questão, né? Aí é uma questão que precisa, que precisa ser olhada, né? Não, mas, em algum momento, quero te perguntar do curso, em algum momento você vai falar, tipo, como a gente pode, né, no caso de uma pessoa que conhecida nossa aí, né, vamos citar nomes, essa pessoa, ela tem, tem se exercitado, tem tentado aprender, é, algumas outras coisas, você acha que isso aí é produtivo, que pode dar uma desacelerada, ou, bom, que é irreversível, é, né? Mas pelo menos pode dar uma retardada nesse, nesse, nessa demência aí, a pessoa querer, enquanto a pessoa estiver querendo estudar, ser produtiva, você acha que isso daí é um, é um indicativo aí que não tá tão ruim a situação? O que que você acha? 100%, é, é, a medida que a gente para, né, e aí, assim, falando da demência, comprovadíssimo, né, porque, pensando nos neurônios, né, os neurônios, eles estão ali o tempo todo trabalhando, né, certo? Nós temos uma nervosa central, os neurônios estão ali a todo vapor, né, trabalhando, fazendo conexão, conversando um com o outro e tudo mais. Aí, você entra aí na velhice e você tem já, é normal, né, você já aposentou, você parou de fazer as coisas na maioria das vezes e, teoricamente, você vai usar menos o seu cérebro, certo? É, isso por si só, a gente já pode entender que a pessoa já fica mais lenta, com o raciocínio mais lento, isso por si só já aconteceria, né, e aí, quando começam a surgir traços de demência mesmo, né, que é o que você está se referindo, e você, vamos supor, e você realmente para de fazer as coisas, né, então, você para de ser ativo, você para de resolver suas pequenas coisas do dia a dia e tudo mais, de buscar atividades, essa demência vai acelerar rapidamente, ela vai, ela realmente vai acelerar, e isso é comprovado, né, assim, eu vejo como a, uma, assim, eu não vou dizer como a cura, porque não é a cura, né, a gente sabe que não tem cura, né, quando você entra num processo de demência, cura não existe, mas existe como você amenizar, como você diminuir, como você não acelerar ela, né, por exemplo, é sabido que pessoas que têm depressão, elas têm mais chance de desenvolver demência. Nossa, então tem dois, eu estou duplamente na fila. É, por que isso? Porque a demência, na verdade, assim, desculpa, a depressão, né, quem já teve depressão sabe disso, quando você está deprimido, você não quer pensar em nada, né, depressão, não ansiedade, certo? Depressão, aquele quadro de apatia que existe na depressão, vamos para esse quadro que eu estou falando, né, então no quadro de depressão a pessoa não quer fazer nada, ela não quer muitas vezes nem assistir televisão, ela quer ficar deitada sem fazer nada, né, o que que acontece? Há ou não há uma deterioração dos neurônios? Sim, com certeza, né? Sim. Então a depressão, ela já, ela por si só já prejudica a nossa, o nosso bom funcionamento, né, como um todo, né, e aí tem estudos que falam que as pessoas com depressão, inclusive eu falei uma das, dos fatores de risco aqui, se eu não falei eu vou voltar nele, né, a depressão é um fator de risco sim, né, então assim, no caso que você falou aí dessa pessoa, ela, para ela manter o cérebro dela funcionando, não, não na sua plenitude igual quando ela tinha 20 anos, mas para manter ele num nível ativo, né, uma vez que a gente já percebe que tem traços de demência, ela tem que continuar, que bom que ela está continuando a fazer as atividades e cada vez mais, porque isso vai amenizar e muito, né, esse princípio de demência que ela está, não vai curar, como eu falei, né, mas vai amenizar bastante. Porque, fazendo as atividades e não é fazer por fazer, né, é fazer e conseguir assimilar as atividades, né, seja dança, seja música, seja uma natação, né, porque também não adianta a pessoa estar lá e só preenchendo espaço, né, a pessoa está lá e ela consegue captar ali o que está sendo dito, né, igual eu, por exemplo, estou aposentada, né, recém-aposentada, aí, né, meu cérebro, entre aspas, não está parado, né, lógico que não, mas, é, mas assim, tipo, não estou mais ativo, ativamente trabalhando, né, só que doar, né, então, assim, é, estou fazendo esse curso justamente para, para poder, e outros cursos que eu tenho, tenho visto aí, para poder fazer, para me manter ativa justamente, né, vou tentar ver se eu consigo melhorar esse quesito depressão, para poder começar uma atividade física, não é fácil, né, porque as pessoas acham que depressão é uma frescura, ah, não quer fazer nada porque está com preguiça, porque está isso, porque não, não é isso, depressão não é frescura, depressão é uma letargia mesmo, é um, é um, você graças a Deus, eu acho que você nunca teve isso, mas, é a vontade de realmente não fazer nada, não escovar cabelo, não escovar dente, não fazer nada, não sair da cama, não levantar da cama, não tirar a camisola, nada, entendeu, nada, não comer, não nada, não nada, entendeu, então assim, é nada, sabe, e a partir do momento que a pessoa consegue sair desse fim do túnel que não tem fim, né, graças a Deus que eu consegui e a minha mãe, né, a nossa mãe, então assim, graças a Deus a nossa mãe e meus pets, com certeza, que pets são muito importantes nessa hora, é, eu consegui sair dessa e agora que eu estou tentando subvergir aqui para poder retomar o ar, né, e pelo menos um dos requisitos aí para a demência eu já vou eliminar, né, aí a outra é a obesidade que é um pouco mais difícil, né, que é um pouco mais difícil, não, já é bem mais difícil que também, também a gente falou a outra aula sobre preconceitos e tal, não necessariamente preconceito, né, mas a gente falou sobre o etarismo, né, que, que ali, tá, quase ali, é um sinônimo de preconceito também, né, que entra no rol dos preconceitos, é, da discriminação das idades e tal, que, o, enfim, né, você falou na outra aula, né, sobre isso, e a obesidade junto com a depressão, então é um duplo preconceito, né, depressivo não quer fazer nada e o gordo também não, aí, não dá, né. Taês, vamos voltar aqui para a aula, a gente tinha falado aqui dos corpos de levy, fatores de risco, fatores de risco, que eu me encasso, né, não, tudo bem, mas vamos, depois a gente volta para os fatores de risco, é que você tinha falado do que era, é, dos corpos de levy, né, que eles aparecem nas pessoas, eles, é, surgem também, é, não são incomuns em pessoas com Alzheimer, então, também acontece, né, os corpos de levy, né, essa doença, é, ela é uma proteína no cérebro que ajuda as células nervosas a se comunicarem, né, então, é claro que se a pessoa tem Alzheimer, tem problema de comunicação, há o indício de que os corpos de levy, é, surjam para pessoas que têm Alzheimer, né, e aí, então, elas vão se comunicar de forma errada, né, e aí, acaba, é, que, a, esses depósitos, aí, vão acontecendo na substância de sinopreína, e aí, formam os corpos de levy, que vão atrapalhar, também, na questão do Alzheimer, tá, e existe até a demência, por corpos de levy, que não é o Alzheimer, tá, é bem, é bem complexo essa coisa. Bom, é, aqui a parte física, né, do, deixa eu voltar aqui nos, nos fatores de risco, né, voltei aqui no fator de risco, hã? Interessante esse corpos de levy, depois eu vou ler sobre isso aí. Tá. Bom, aqui nos fatores de risco, é, não, não apareceu mais nada, aqui, para a gente poder pontuar, tá, aqui está falando também de enzimas, a gente não precisa, o que é importante destacar aqui, é, que nos neurônios se depositam, é, as placas senis, as placas senis, elas surgem justamente, com a questão do envelhecimento, né, tudo que é senil, tem a ver com envelhecimento, tá, então, por exemplo, dificilmente você vai ver uma placa senil, em uma pessoa de 19 anos, tá, aqui de novo, das proteínas, que a gente não precisa saber, né, mecanismos da doença, ainda não se conhece, de forma precisa, como é que as alterações na produção e agregação dos peptídeos, beta-amiloides, dão origem ao Alzheimer, né, são hipóteses. É, a hipótese amiloide, geralmente aponta para a acumulação de peptídeos beta-amiloides, como evento central, que desencadeia a degeneração de neurônios. Então, aqui, traduzindo em linhas que nós vamos entender, é, existe uma proteína, que ela, na verdade, o acúmulo desses peptídeos, acaba acontecendo, desencadeando na degeneração dos neurônios, que é o Alzheimer, mas são também hipóteses, que a gente não precisa saber, porque quem tem que saber são os médicos, nós somos cuidadores de idosos. O que mais? Vamos lá. O que é importante a gente saber? Bom, o diagnóstico de Alzheimer, geralmente, ele é baseado na observação, então, o idoso vai lá na consulta, o médico, ou o clínico geral, ou o geriátrico que seja, né, o médico da família, tal, né, ele vai fazer uma entrevista, vai fazer observação comportamental desse idoso, vai levantar o histórico dele, né, perguntar como que ele está se comportando, se ele era uma pessoa ativa, né, se ele se aposentou faz muito tempo, se ele perdeu alguma pessoa, né, porque, inclusive, tem relatos que dizem, isso daí é uma coisa para a gente estar atenta, viu, Thais? Que quando a pessoa tem uma perda significativa emocional, ela pode, na verdade, alguns idosos desencadeiam Alzheimer imediatamente, uma demência, tá? Você falou, inclusive, que tem casos precoces, né, na última aula, tem casos precoces, até 40 anos. É, e o filme que eu vou pôr, eu acho que eu vou pôr na próxima aula para a gente, viu, Thais? Beleza. Na verdade, é o documentário, ele não é o filme, e esse documentário não tem na internet, não tem em lugar nenhum. E onde você conseguiu? Eu consegui, na verdade, há muito tempo, né, lá atrás, ali no, eu comecei o curso praticamente, eu, eu tinha o meu funcionário, né, o Hélio, que ele, ele, ele ia para a Europa muitas vezes, porque ele era português, né, e aí ele trouxe esse documentário de lá para mim. Ele trouxe, ele trouxe o documentário em inglês, mas ele está legendado, então dá para a gente assistir. Nossa, ele era muito legal, esse Hélio, né? Ele era. Bom, vamos lá. O diagnóstico da doença de Alzheimer é geralmente baseado na observação comportamental, como eu falei, e no histórico da pessoa. Então, o médico vai conversar, vai falar com familiares, né, para conseguir fechar, uma hipótese diagnóstica, né, ele vai fazer, então, uma avaliação neurológica, neuropsicológica, né, para excluir todas as opções, ou não, né, vai, então, realizar a tomografia, né, que é importantíssimo, na tomografia, já sai alguma alteração que o neurologista consegue perceber, tá? Então, ele vai lá, na tomografia, ele viu uma alteração, ele viu, no exame clínico, já alteração, ele vai fechar o diagnóstico para o Alzheimer, tá? e já vai poder ver se já está na fase inicial, bom, só conversando com o paciente, ele já vai ter um... Já, o neurologista com a experiência que ele tem, né, ele conversando, né, e também uma outra coisa, né, não sei se você vai lembrar do vídeo que eu passei na... Faz umas três aulas, né, que o exame de tomografia de quem tem Alzheimer, existe pelo exame, o médico consegue ver a classificação também de como está, né, ele consegue nitidamente ver. Tá? Bom, os critérios internacionais mais utilizados no diagnóstico de demência, eles estão no manual de diagnóstico e estatística da Associação Americana de Psiquiatria, DSM-4TR, tá? Os critérios. Bom, então, esses critérios falam a memória de curto prazo, né, que a pessoa começa a ter problema na linguagem, capacidade de executar determinados movimentos, igual eu falei lá atrás, né, incapacidade de reconhecer objetos ou pessoas, né, para os critérios aí mais utilizados internacionalmente, a gente busca o manual do diagnóstico e estatística da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Que fala do Alzheimer. Exames. Vai fazer, então, o exame clínico para fazer uma avaliação de déficit cognitivo, né, vai fazer pergunta, vai dar alguns testes, algumas pequenas probleminhas para ele resolver, e aí a gente vai conseguir perceber se há já esse déficit cognitivo, muitas vezes já vai perceber ali. Vai conversar com os familiares, né, vai conversar com os cuidadores, né, os cuidadores nesse momento vão ser mais do que importantes para trazer essas informações, porque os cuidadores estão dia a dia com eles, né? Então, é legal o cuidador ir nessa, nessa consulta junto, tá? Bom, diagnóstico precoce. A investigação do Alzheimer, ela tem sido, é, é uma, algo, né, que é bastante buscado, que seja detectado precocemente, né? Mas, assim, o que que seria esse precocemente? Porque a pessoa começou a apresentar sintomas, é igual eu falei, né? É, a pessoa tá com depressão, a pessoa tá, é, ah, ela parou de trabalhar e por isso que ela tá assim, ah, ela tá triste, né? Então, a gente acaba caindo nessa, nessa situação de, de confundir, né, de confundir um diagnóstico real, né? Espera só um pouquinho que eu tô colocando aqui pra carregar meu celular, porque eu não trouxe o carregador, vou pôr o, aqui no meu carregador móvel, peraí, se você vai. Foi. Você não tá em casa? Tô, tô em casa, mas é que o carregador não tá aqui, eu não vou sair da aula pra buscar. Deixa eu voltar aqui, bom, é, então, a medicina corre atrás pra fazer um diagnóstico precoce, tá? Existe um exame também que se faz que analisa o líquido cefalo-raquidiano, pra verificar se também tem a presença das beta-amiloides que a gente falou lá atrás, ou da proteína tá alterada, certo? Líquido em céfalo... É, cefalo-raquidiano. Céfalo-raquidiano. Isso. Também pode fazer a função lombar, né? E aí, pra tentar verificar um laudo, mas assim, muitas das vezes, o exame de sangue, o exame de imagem, mais esse diagnóstico conversado com a família, já dá pra fechar. Mas qual exame de sangue seria? pra verificar a questão dessas proteínas. Ó, atrás eu falei. Sim, mas, mas vem cá. Mas, no caso, todos os convênios têm acesso a esses tipos de exame? Aí, aí eu não sei. Eu acredito que não. Não, né? Não, eu acredito que... podem se transbordar com acesso, né? Meras vontades. Vão ter acesso, mas, tipo assim, pelo menos um psiquiatra num SUS, já dá pra dar uma... o que você acha? Como assim? Não entendi. Não, porque, assim, você falou que tem a análise clínica, aí a tombo, o exame de sangue. E aí, pra fechar esse diagnóstico, tem que ter todo o complemento ali pro médico poder verificar, né, todo o... o aspecto da demência ali. Agora, vamos supor que a pessoa, né, pobres e rédeas mortais, só tem SUS, e aí a única alternativa consegue penar pra marcar um psiquiatra. Aí, você acha que o psiquiatra é, assim, sem neuro, porque o neuro é mais difícil do que o psiquiatra. Mas vamos supor, o psiquiatra já pode, já, já, já ter uma noção, assim, só conversando, assim, o psiquiatra já fala xiii, né, ou não? Na verdade, o neuropsiquiatra, né, o neuropsiquiatra... Mas eu tô falando pra você, tá, mas eu tô falando pra você, o rédeas mortal, que só tem SUS, o BS, o posto de saúde, aí ele penou pra marcar, porque demora pra marcar o psiquiatra, psicólogo, então nem se fala, aí é artigo de luxo. Mas o psiquiatra, que também já é demorado. Aí ele tá lá na consulta. Aí só conversando, tipo, o psiquiatra, é lógico, se ele sacar alguma coisa diferente, ele vai caminhar pro neuro. Mas já dá pra ele sacar alguma coisa, já conversando com o paciente? Com certeza, Thais, com certeza. que aí vai ser outro parto de fórceps pra marcar o neuro, né, mas tudo bem. Mas aí ele já saca, assim, conversando, assim, de boa. Sim, já dá pra perceber. Na verdade, ele vai conversar com o paciente, a família vai estar junto também, o cuidador, igual eu falei. Então, assim, quais os médicos que, teoricamente, estão habilitados pela formação e pelo histórico, né, então, quem seria? O clínico, clínico geral, né, ele pode levantar hipótese, porque ele tem conhecimento pra isso, o neurologista, óbvio, né, o neuropsiquiatra, o psiquiatra e o psicólogo, tá? Então, é... O psicólogo também já saca. O psicólogo, sim, só que... Não, mas vamos sugerir se a pessoa foi sozinha, ó, a pessoa foi, como assim, uma hipótese, só pra ver se, tipo assim, quem tiver ali com suspeita que tá ou não tá beirando demência, vai, vamos lá, tá no psicólogo, vai conseguir marcar lá no UBS, UBS, Ubridade Básica de Saúde, conseguiu marcar o psicólogo. Aí o psicólogo já saca, opa, aí já encaminha pro neuro ou pro psiquiatra, é assim? Já consegue sacar? A pessoa foi sozinha, a pessoa se vira de boa, assim, sozinha, ela não tá, ainda tá no início da demência, mas ela mesmo não sabe, né? Ela vai começar a pesquisar e tal, né? Mas assim, tendo sem vista que a pessoa é uma pessoa de baixa renda, que tá lá no postinho lá, nos cafundó, e não tem toda, toda, não tem em mãos, né? fazer uma tomo mais rápido, um cuidador de idoso, né? Que não é todo mundo que também pode, pode ter um cuidador, né? Ir pra uma casa de repouso, né? A gente vê tantos idosos abandonados, né? Eu que trabalhei em um hospital, via tantos e tantos ali, totalmente abandonados, né? Então, assim, cadê o filho? Cadê o neto? Ah, tá trabalhando, ah, tá não sei o quê. E os dois doentes, vários tipos de doença, o que mais me tocava era isso, né? Eu pensava, perguntava, ficava indignada, mas cadê? Cadê? Cadê o neto? Cadê o vizinho? E tinha algumas pessoas que até, né, pagavam alguma pessoa pra vir, né? Até os passinhos. Então, Therese, mas aí eu já falei sobre isso, e a gente precisa entender, e você vai trabalhar como cuidadora e tá fazendo o curso pra isso, e isso também acho que é um lema pra sua vida, né? A gente precisa entender a história de cada um, entender o que acontece naquela família, porque tudo que a gente olha de longe, a gente tá tendo a nossa visão e não sabendo o que tá acontecendo de fato, né? Então, é importante a gente não fechar nenhum olhar, né? Então, assim, ah, coitadinho do idoso, óbvio, o nosso trabalho é ajudar, é o nosso trabalho, mas a gente precisa primeiro entender qual é o contexto daquela família, o que que tá acontecendo naquela família, exatamente, pra gente fechar uma situação. Então, a gente não pode olhar pra uma situação desse tipo e falar assim, ah, não, o idoso tá sofrendo maus-tratos, ou tá, não sei o que, não, eu tenho que saber o que tá acontecendo, né? A família abandonou, eu tenho que saber, eu tenho que saber o que tá acontecendo. Não, não falei essa palavra, né? mas eu tô, e aqui você sempre traz isso, eu só tô falando isso, porque a gente precisa entender que cada família tem um jeito de atuar, e assim, é diferente do nosso, né, do nosso julgamento. e aí, por exemplo, não vou citar, não vou falar nomes, mas, por exemplo, tem uma família que a gente conhece, né, que a gente, se olhar assim, vai falar, tá tendo negligência com o idoso, não vai falar isso? Né, você sabe do que eu tô falando. E, na verdade, assim, não é que, não é que está tendo negligência com o idoso, é que o idoso não quer ser, não quer ser medicado, por exemplo. e aí, como o idoso tá com as faculdades mentais ok, nós não podemos forçar fisicamente, né, então, por que eu tô falando isso exatamente? Porque a gente, olhando de longe, a gente vai ter um julgamento talvez equivocado. A gente não sabe o que tá acontecendo. Ah, mas também, ó, vamos combinar aqui em Numa também, né, porque como esse exemplo que você tá dando, né, tudo bem, você falou que tem que ver os dois lados e tal, mas assim, é, não tá tão bem quando as faculdades estão boas, por quê? A idade já tá avançada, entendeu? Aí, se bobear esses casos como outros casos, vai um vizinho aí, ah, não, vai, liga lá no Maria da Penha, ou sei lá eu no quê, e denuncia achando que que tá todo mundo negligenciando, por quê? né, pode acontecer também, não pode acontecer? Tá, tem uma aula que... Tem uma aula que eu vou falar, que eu acredito que tá no cronograma, que fala do seguinte, da incapacidade do idoso, é no caso da depressão, tá? É, da incapacidade do idoso de tomar as atitudes e como se faz isso juridicamente, né? Então, assim, juridicamente, eu, ah, o idoso, ele, ele, eu acho que ele tá ainda com as faculdades mentais em dia, mas, assim, é igual você tá falando, né, mais de 90 anos, dificilmente ele tá 100% com as faculdades mentais mesmo em dia, certo? Você tá falando. E aí, como que a gente faz? Juridicamente, aí você tem que entrar de forma jurídica pra ter o, pra decretar quem vai ser o tutor, aí esse tutor vai ser o responsável por ele, certo? E aí essa pessoa vai responder por ele e tudo mais. Quando isso não é feito, é, automaticamente, se houver uma, uma denúncia, né, de maus-tratos, alguma coisa assim, é, quem mora com o idoso vai acabar sendo o responsável. Porque é a pessoa que tá cuidando dele, certo? Uhum. Então... Basta essa aula, então. É, nós vamos falar disso. Bom, voltando aqui, então, do diagnóstico precoce, né, é... A pulsão. A pulsão lombar, ela, ela prevê o aparecimento do Alzheimer entre 94% a 100%, quando usado em conjunto com exames de imagem, permite que os médicos identifiquem em pessoas com perda significativa de memória. Então, perda de memória, mais esse exame da pulsão lombar, mais exame de imagem, a gente consegue encontrar, é, realmente, fechar o Alzheimer, tá? Prevenção. Atualmente, não existem evidências conclusivas que permitam apoiar qualquer medida concreta sobre prevenção do Alzheimer. Os estudos globais de medidas para prevenir ou retardar o desenvolvimento da doença produzem, na maior parte das vezes, resultados inconsistentes. Tá? Então, assim, não tem nada muito... Não, se eu fizer isso, vai prevenir o Alzheimer, tá? Os estudos epidemiológicos têm proposto a existência de relação entre a probabilidade de desenvolver Alzheimer determinados fatores modificados, como dieta, então, assim, né, uma dieta que não é boa, a gente pode entender que pode propiciar o Alzheimer, uma pessoa com risco cardiovascular, né, e, aliás, Thais, você sabe que existem exames que detectam quais são os riscos cardiovasculares, né, a porcentagem disso, você sabe, né? Você já fez esse exame? Ah, mas em que sentido? Quanto à demência? Não, não, risco cardiovascular, né? Ah, não, não, tô de boa, coração. Tá, bom, é, há uma investigação mais aprofundada que inclui na prevenção, né, análise clínica e aí fatores que podem contribuir para prevenir a doença, mas aí não tem nada de concreto. Embora os fatores de risco cardiovasculares como hipercolesterolemia, nada mais é do que colesterol alto, né, hipertensão, pressão alta, né, diabetes, que a gente falou, tabagismo, né, eles estão associados a um risco maior de desenvolver Alzheimer. Então, assim, é os mesmos fatores de risco para tudo quanto é doença, né, não vai fugir do Alzheimer também, certo? Certo. bom, estilos de vida. As pessoas que envolvem, que se envolvem em atividades intelectuais, né, que você tinha falado, né, da questão do treino da demência, lembra que você falou também? em atividades intelectuais, como leitura, jogos de tabuleiro, né, então, xadrez, né, falava cruzada, instrumento musical, interação social, né, sair, ver pessoas, falar com o vizinho, passear, demonstra o menor risco da pessoa desenvolver o Alzheimer. O nível de escolaridade retarda o desenvolvimento da cirurgia de Alzheimer. Então, mas isso não é uma regra, tá? Inclusive, assim, não dando já um spoiler, né, mas o documentário que a gente vai ver, a pessoa, ela era PHD, quer dizer, ela estudou pra caramba e ela desenvolveu o Alzheimer, né? Mas, imagina se... PHD em quê? Eu não lembro exatamente no que que ela era, não sei se... Mas ela era PHD, ela era uma pessoa que super, é, dava aula em universidade, enfim, né, então ela, ela estava no nível de inteligência e intelectual alta, né, e ela... Mas chegou a ver, bom, mas também é... é tudo muito vago em relação ao Alzheimer, né? Sim. Quando começa essa sinapse aí que não é muito legal, o envelhecimento e tal, tem grandes chances, a obesidade, tabagismo, estilo de vida, tem grandes chances, mas nada comprabatório ainda do que realmente desenvolve ou não, porque tem pessoas, né, até eu falei na última aula que eu conheci uma senhora de 89 anos que estava no pronto-socorro, ela estava com demência, com uma cuidadora ali, a irmã com 100 e... aliás, a irmã com 99 veio buscá-la de Uber, e o irmão com 105 e os dois mais velhos super me dando tchau do outro lado da rua, cabelinho branquinho assim, mamãe do Uber, todinho branquinho e a irmã mais nova, por ironia, realmente a irmã mais nova, realmente ela já não se comunicava, né, ela estava sentadinha ali na cadeirinha de rodas, não sei, não fiquei abordando também, né, para não ser indelicada, né, eu estava conversando com a cuidadora, aí deixei a cuidadora falar, e olha só como é que é, como a vida é irônica, né, quem imaginava que eu estivesse fazendo aula de cuidadora agora, sendo que eu sempre admirei, sabe, sempre tive amizade com pessoas mais idosas, sempre respeitei muito pessoas mais velhas que eu, e principalmente pessoas idosas mesmo, né, e as melhores amigas sempre foram pessoas idosas, já chorei muito por uma pessoa idosa que eu amei muito, de 82 anos, uma senhora com leucemia, né, que até a minha avó, na época, falou que eu nunca chorei tanto na vida, assim, e eu ganhei um amor louco por ela, agora, assim, você também vai falar sobre isso? Como é que a gente faz para não ficar assim? Sim, 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 Existe uma aula que se chama finitude, né, finitude é falar sobre o fim, né, e aí o fim é tanto do idoso que vai vir a falecer, né, que aí há um luto, né, e aí da família que vai perder esse idoso, né, e do fundador que vai perder esse paciente, esse idoso. Sim, a gente vai falar disso. Tá? Bom, vamos lá. Estilo de vida. Aprender, então, uma segunda língua, a gente está falando aí dos fatores aí que podem serem fatores positivos para não desenvolver Alzheimer, né? Então, aprender uma segunda língua, mesmo que durante a terceira idade, né, que é o que a nossa mãe está fazendo, né, tentando alguma coisa, escrever um livro e tudo mais, né? Aparenta retardar o aparecimento da doença. Atividade física também está associada ao menor risco de Alzheimer. Dieta, né, olha que legal, essa parte eu sempre gosto de falar, né? Uma dieta que tem o cacau, né, não o chocolate cheio de gordura, o cacau, né, acima de 60% para ser saudável, né? O vinho tinto pode diminuir o risco de Alzheimer. E você não bebe? Hã? Eu não bebo. Tá, mas aí você pode consumir os outros alimentos, fazer atividade física. Comer cacau fica louca. No entanto, há poucas evidências que sustentem que o consumo ligeiro e moderado de álcool, né, esteja associado ao menor risco de Alzheimer. Então, não é justamente isso, né? Tem algumas teorias que dizem que sim, tem outras que não, né? E a cafeína pode ser benéfica também, algumas também podem, você pode ouvir que talvez sim, talvez não. Tem gente que também discorda, né? Exatamente. Cura. Não existe uma cura para o Alzheimer. Existem diversos tratamentos que proporcionam alívio aos sintomas, embora sejam paliativos, né? O que é paliativo? O paliativo, né, é remédio para amenizar o sintoma, de repente, ele ficar menos agressivo, mas não é um tratamento para cura. Os tratamentos atuais, eles podem ser divididos em farmacológicos, né, então medicamentos, psicossociais, né, fazer um tratamento, de repente, com psicólogo, uma terapia de grupo, enfim, né, e cuidados da saúde. A esperança média de vida, depois que a pessoa descobre que tem o diagnóstico, é de aproximadamente sete anos, né? Menos de 3% das pessoas vivem além de 14 anos, então essa é só uma estatística, depois que descobre que tem o Alzheimer. Menos de 4%? 3%. Nossa. Prestação de cuidados. À medida que o paciente passa a ser incapaz de se alimentar, de se vestir, de perder a capacidade intelectual, há sempre a necessidade de contratar um cuidador, certo? Para que ele possa ter alguém do lado dele. O trabalho do cuidador, isso é importante, o trabalho do cuidador, no caso aí do do paciente com Alzheimer, né? Os cuidadores são responsáveis pela manutenção da segurança física, né? Então, assim, assegurar que eles vão comer, que eles vão ao banheiro, que eles vão trocar de roupa, que vai trocar de fralda, que não vai cair, né? Enfim, que vai estar seguro. redução da ansiedade e agitação, né? Então, os cuidadores também têm que propiciar que o paciente fique menos ansioso, né? De repente, promover a atividade que ele goste, né? Por exemplo, tinha uma idosa, que ela, eu não sei se eu já falei isso na outra aula, acho que eu já falei, ela gostava de fazer artesanato. E ela, o nível de Alzheimer que ela estava, ela não tinha perdido a habilidade de desenhar, olha que coisa boa, né? Ai, que ótimo! Desenhar e pintar. E aí, o que que o filho dela, o filho dela contratou uma cuidadora, né? Eu que coloquei a cuidadora lá pra ele, enfim, né? E aí, o filho, ele, 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 ele trazia, comprava lá as tintas, as telas que ela gostava de usar. Nossa, que legal! E aí, a cuidadora ficava, é claro, né? Assim, porque, quando a gente está falando de cuidador que fica em residência, você tem que ser muito criativo, porque você vai ter que pensar em muitas atividades que, que você vai ter que propiciar pra reter a atenção do idoso, ao mesmo tempo propiciar o cuidado, ao mesmo tempo, enfim, né? É uma interação 100%. Né? E aí, essa cuidadora muitas vezes do dia, né? Ela organizava o dia, tudo, né? Ela ficava junto com a idosa, desenhando e tudo mais. Ela chegou até a mandar pra mim, na época, vídeos, mostrando, né? Como ela ficava calma, desenhando e tudo mais. Era bem legal. Máximo! Mas e aí, ela foi a óbito? Eu acredito que hoje ela tenha ido, sim, hoje em dia. Ai, que judiação. Porque essa minha cuidadora, ela ia, foi em 2020, foi na pandemia. Poxa vida! Então, aí a gente, é, eu acredito que ela estava com Alzheimer ali, talvez ela não tenha ido a óbito, não, porque, ó, em 2020, ela estava num nível inicial, indo para o intermediário. Se a gente pensar que a expectativa de vida é 14 anos, ela deve estar viva ainda. Não, você falou 7. Que 3% que... Não, 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 não. Então, mas a gente, vamos pensar, vamos pensar de forma normal, né? Existe, e até assim, isso é o que esse estudo diz, mas em qualquer pesquisa que você for fazer, a expectativa, a média, são 10 anos. Então, vamos pensar em 10 anos, certo? Mas eu tenho o caso de uma, de uma cliente também, que a mãe dela já estava num estágio bem avançado de Alzheimer, com aquela agitação, aquela agressividade, tudo mais, e de repente deu uma estagnada no Alzheimer. Nossa, maravilhoso. Não é que curou, só deu uma estagnada. Mas aí, atribuiram ao que essa estagnação aí? Tratamento, medicação, e a própria pessoa mesmo, né? É uma interrogação isso, né? Mas aí, estagnou e não foi para frente, para trás, nada, ficou... Estagnou, né? Estagnou, é óbvio, né, que ir para trás não vai nunca, né? Não, não, mas, tipo assim, não progrediu... Não, estagnou, mas depois volta, né? Porque, assim, vamos pensar que é uma doença degenerativa. Não, sim, mas você está falando num fenômeno, né? Porque, tipo, a gente não foi estagnado, não foi, não foi para frente, entendeu? É, mas estagnado, vamos usar o termo correto, estagnado temporariamente. Breve, né? É, breve. Estagnação breve. É, podendo voltar a qualquer momento com força total, tá? Porque não tem cura, então. Nossa, e aí pode ser que volte mais ainda? Mais forte? Pode ser que volte mais forte. Nossa! Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, os cuidadores vão cuidar da manutenção da segurança física, da redução da ansiedade, da agitação, melhoria de comunicação, né? Então, o cuidador vai conversar com o idoso, vai tentar entender o que ele está querendo falar, as necessidades dele, vai promover a independência, né? Então, esse negócio de promover a independência, dá um exemplo aqui. Por exemplo, você vai cuidar lá do idoso e aí você quer fazer tudo para ele, né? Quer dar banho, quer trocar a fralda, quer pentear o cabelo, quer não sei o quê, só que escovar o dente, só que pode ser que ele consiga fazer algumas dessas atividades, né? Aí o que você vai fazer? Você vai estar do lado, você vai propiciar que ele faça as coisas, vamos supor, trocar de roupa. Se ele consegue trocar de roupa, por que você vai trocar de roupa nele? Deixa ele ter essa independência. Se de repente ele gostar de ser cuidado? Se ele gostar de ser cuidado, né? Se ele falar assim, ah, eu quero que você faça, aí você vai fazer, mas você tem que incentivar ele a que ele queira fazer, né? Igual a gente faz com criança, né? Ah, vamos pôr essa roupa, vamos trocar de roupa e tal, não sei o quê, porque isso foi comprovado que esse autocuidado, se ele também permanecer fazendo, também há um benefício emocional, né? De ele se sentir ainda útil, importante, tá? E não totalmente debilitado. Bom, atendimento das necessidades de socialização, então, assim, vamos supor, o cuidador vai passear com ele, né? E aí, isso falando do cuidador residencial, tá, especificamente, eu tô dando exemplo residencial. Aí, se ele tiver alguns vizinhos que ele conversa, né? Se ele tiver condição, de repente, ir visitar algum parente, o cuidador vai junto, né? Enfim, o cuidador vai ser feito o backup dele, né? O backup não, o grande parceiro dele. Que mais? Manutenção da nutrição adequada, porque o cuidador, ele que vai dar a refeição, né? Então, o cuidador, ele faz a comida, na maioria das vezes. Agora, pode ser que ele vá trabalhar num lugar que tem alguém que faça a comida, ele não precisa fazer. Mas isso é uma grande pergunta que sempre fazem. Ah, mas o cuidador faz a comida? Faz. Ah, mas o cuidador limpa a casa? Não, a casa, ele não vai limpar, mas ele vai cuidar de tudo relacionado com o idoso. O quarto, o guarda-roupa, as roupas, né? Tudo relacionado com o idoso, ele cuida, né? Então, assim, às vezes, tem gente que, muitas das vezes, né? E a pessoa quer contratar um cuidador e quer que ela limpe a casa, né? Isso, falando de termos, em termos aceitáveis, aí, na questão da legislação trabalhista, não se enquadra. O cuidador de idosos, ele tem que cuidar de tudo relacionado com o idoso. Bom, outras funções do cuidador, né? Controle dos distúrbios do padrão de sono, né? Então, o cuidador, por exemplo, ele vai dormir, né? Na casa do idoso, né? Vai fazer um plantão lá de 12 horas, ou vai dormir por qualquer outra razão, ou no hospital que seja, né? Você não está aparecendo. Não estou aparecendo? Ah, agora está. É que eu estou com duas câmeras, né? Então, eu não sei qual que está aparecendo e qual que não está. Mas, então, assim, você vai lá dormir com ele no hospital, vai acompanhar ele, né? E aí, a noite inteira, você vai ter que estar mais ou menos ativo de que ele está dormindo bem, que ele não está engasgando, que o pescoço dele está confortável, que a perna dele não está dobrada, né? Então, você vai ser o grande responsável pelo controlador do padrão de sono dele, né? Aí entram outras questões, né? Então, o sono, inclusive, né? Para o idoso, ele é muito leve, né? Eles têm um sono muito leve, né? Então, assim, propiciar que ele vai estar confortável, que ele tomou banho, que ele vai estar com uma roupa confortável, que ele não vai estar sentindo frio nos pés, que ele sentem muito frio nos pés, né? Enfim, né? E até uma observação aqui, que essa semana aqui que eu fui lá visitar a nossa avó, de 92 anos, né? Eu falei para ela que se ela estava dormindo bem, e aí ela falou que não, o meu sono é ótimo, graças a Deus. Realmente, ela foge das estatísticas, né? Porque com 92 anos, ela dizer que tem um sono ótimo, ela foge das estatísticas mesmo, né? É, o sono dela não é tão ótimo, não, porque ela fica vendo bang, bang até as altas, aí depois fica até as altas acordada, e aí acorda tarde. É tipo assim, ela não é assim, não é uma coisa assim, regrada, tipo, da tal hora ela vai dormir. Ela dorme a hora que fala, ai, tô com sono, vou dormir. Entendeu? Aí depois acorda, ai, tô, já cansei de estar dormindo, vou acordar. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim, bom, também ela não tem, ela tá aposentada, né? Então, assim, não tem, não tem. É, mas esse foi o relato dela, né? Mas vamos lá. Ainda falando do cuidador, ele vai ajudar também no transporte para serviços de saúde, né? Então, se precisar levar esse idoso, né, para fazer um exame, uma consulta, o cuidador vai junto, né? E as atividades diárias de cuidados domésticos, né? Então, dar banho, tocar de roupa, levar para passear, enfim. Trabalho ainda do cuidador. Os cuidadores de pacientes com demência estão suscetíveis também a uma prevalência de transtornos mentais e físicos, né? Essa é a parte que o cuidador, o cuidador tem que ser cuidado, né? Então, mentais, igual você tinha já falado, né? Transtorno mental, por quê? Porque ele pode ter depressão, ele pode se envolver emocionalmente com aquele idoso, sofrer junto com ele, por ver que ele tá doente, por ver que ele tá perdendo, né? O Alzheimer tá deixando ele debilitado, ou por uma sequela de AVC. Então, o cuidador, ele também tem que estar bem emocionalmente pra poder cuidar, né? E fisicamente também. Por quê? Porque carregar o idoso, de repente, o simples fato de pôr ele da cadeira pra cama é pesado, né? Força a coluna, pôr na cadeira pra tomar banho, força a coluna de novo. Então, fisicamente, o cuidador tem que estar bem. Cuidar de outra pessoa é uma responsabilidade mais difícil que você vai ter na vida, o trabalho do cuidador. Cuidar de uma pessoa traz muitas satisfações, mas existem sacrifícios e exigências que poderiam chegar a ser muito fortes, que podem ser muito fortes, né? Então, exige muito. Dado o fato que cuidar de outra pessoa pode ser exaustivo, é importante que se tenha controle emocional. Então, o cuidador, se ele perceber que ele não está tendo controle, ele precisa também buscar uma ajuda. No geral, é difícil saber por quanto tempo deverá cuidar dessa pessoa. e justamente, imagina, você foi contratado pra cuidar de um idoso, você não sabe quanto tempo a expectativa de vida dele, né? Certo? Cuidar de suas próprias necessidades é tão importante como cuidar de outra pessoa. Então, o cuidador tem que cuidar dele mesmo. Fisicamente, ele tem que estar bem, ele tem que se alimentar bem, tem que cuidar da cabeça dele, né? Se você é uma pessoa que sofre de transtorno emocional ou depende de doenças crônicas, medicamentos e tal, talvez tem que verificar se você está apto a ser um bom cuidador. Por quê? Porque requer cuidados. E aí, pode colocar em risco a sua própria vida. Ninguém pode estar fora de forma, né? Então, assim, precisa, né? Ah, eu vou trabalhar com um paciente que tem tantos quilos acima de mim e tudo mais. Você vai ter que estar bem com a coluna, vai ter que estar bem com as pernas, porque senão você não vai aguentar. Trabalho do cuidador. Então, assim, dicas para o cuidador, tá? Dicas leves aí. Uma caminhada, né? Bem leve para virar hábito. Cuidar da alimentação, né? Comida mais saudável. Cuidar da mente do corpo. Então, assim, se o cuidador perceber que ele está precisando passar por uma terapia, por uma avaliação, por que não? Talvez você deve estar te perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com o cuidador? Cuidador, amigo cuidador, você é o exemplo. Você é a divulgação do seu trabalho. Você é o produto, você é a sua empresa. Então, por exemplo, você vai lá fazer uma entrevista de emprego para uma vaga de cuidador. Aí você vai estar com a aparência de cansado, com problema na coluna, com problema no joelho, você não está causando uma boa impressão, né? Você está me encantado. É. É verdade. Né? Yes. E, geralmente, essa entrevista é com uma psicóloga, né? Não. A entrevista, não, a entrevista, se você vai, você vai numa clínica, de repente, quem vai te entrevistar é o dono da clínica, é médico, nutricionista, de repente. Mas eles já têm, eles já vêm, chega lá uma pessoa, tipo, eu, se um dia eu, eu quiser exercer a função de cuidadora, a profissão de cuidadora, né? Eu tenho que emagrecer, trabalhar emocional aqui, né? Então, assim, tentar lidar com esse negócio do luto, da doença degenerativa. Sim. Né? Então, assim, todos esses abusos aí que eu mesmo tenho, né? que eu já tenho experiências com idosos que realmente me abalaram, né? Mas eu também tenho que ser forte o suficiente para poder fazer esse tratamento de choque em mim mesma. Para mim, por isso que foi um desafio eu fazer, eu particularmente, né? Estou fazendo esse curso porque para mim é um desafio, né? Além do que, também é um aprendizado, né? Mesmo que eu não exerça, pode ser útil para alguém, de repente, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é o do cuidador. Qual pessoa ou familiar vai contratar alguém que não cuida da sua própria aparência? Da sua saúde? Pense nisso. Né? Que aqui, assim, a gente vai falar mais para frente disso, mas, assim, já é para dar uma introdução, né? Que, por exemplo, você vai cuidar, vai trabalhar como cuidador, né? Não pode, isso é meio que básico, mas tem que falar, né? Não pode tacar unha grande, não pode estar com brinco comprido, com pulseira, com roupa, existe geralmente o uniforme, né? A roupa branca, né? E tem, você vai trabalhar em residência, por exemplo, você não vai chegar na residência com a roupa que você vai estar cuidando do idoso, né? Você vai ter uma troca de roupa, né? Então, assim, tem cuidados que você precisa ter, né? E isso é bom para você, porque também você se resguarda, né? De, ah, você pegou ônibus, pegou condução, e você troca uma roupa, põe uma roupa limpa, você vai ficar o resto do dia, ou passar a noite com aquela roupa, né? Certo? Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Não, mas por quê? Geralmente as pessoas já vão no curso de, elas já vão atender o paciente com a roupa que elas veem da rua? Sim. Tem pessoas que veem. Mas e aí, as pessoas, aí o, a clínica de cuidador fala, não, você tem que ir fazer a tua troca de roupa. É, a clínica geralmente, ela, ela acaba sinalizando a questão do uniforme, né? Ah, e o uniforme do cuidador fica lá, então. Sim. Ou então ela leva a troca. Ou ela leva, ah, foi importante você falar isso. Tem clínica, sim, tem clínicas em Valinhos, por exemplo, que a, que depende muito, cada um tem um modo de funcionar, tá? Tem clínica em Valinhos que o cuidador chega, ele deixa, toda a roupa guardada no armário e o uniforme dele está lá, tá? E, e, e clínicas particulares aí, dependendo do padrão, é o, o responsável pelo idoso, ele pode, às vezes, comprar o uniforme que ele quer, que você use aquele uniforme específico, né? Então, isso, é, varia muito de, 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 de lugar para lugar, tá? É, mas de qualquer forma tem que haver essa higiene, né? Sim. É, porque, não, não tem toda, o, o requerimento de um centro cirúrgico, mas é um ambiente hospitalar, né? Não está internado. Sim, um ambiente. Está internado lá, né? Ele está acamado, né? Sim. Então, não dá para bobear, né? Exatamente, deixa eu só mudar aqui, peraí, eu acabei mudando a tela. Você tem uma gravação? Oi? Estamos na gravação. Bom, estamos finalizando aqui, mais uma aula, 21 horas e 1 minuto, é, depois a gente vai falando sobre, é, vamos pincelar sobre Alzheimer depois, e vai ter o filme, né, o documentário, mas aí eu já não vou mais falar de Alzheimer, a gente vai passar para outro assunto, porque, senão, o Alzheimer é um dos assuntos mais importantes do curso, porque é o que o cuidador mais vai ver durante o período. Vamos para a próxima aula, o filme é sobre o que, então? A gente, é sobre Alzheimer, são 50 minutos o curso, o filme, mas aí a gente vai, aí vai ter uma atividade em cima do filme, um resumo, mas aí, provavelmente, eu não vou mais ficar, não vou mais focar em Alzheimer, vou sempre estar pincelando, mas não vou focar mais em Alzheimer, porque a gente já falou bastante, tá? Temos bastante assunto ainda, tem muita coisa para falar. Certo? Certíssimo. Então, tá bom, então, é isso, boa semana para nós. Amém, Rô. Beijo, Rô. Beijo, Rô. Beijo, 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 beÁn, é isso, beÁn, beá, 杯, beÁn, 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 Obrigado.